E aí, Yuri Black na voz, aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, aí, nós por nós, aí, é mais ou menos assim E aí, foi pra nós satisfação, aí, a baguncinha com o zirlão, aí, meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum, raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é Black Tum Tum Jamaica, já, hi, papai, que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira, Junior, tô de poupera, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalha Então o amor começou a ver de banana com feijão, por acaso você é parente do teu zão, tá ligado, ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tô duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração, vendo tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só uso camomila Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com o zirlão, meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bumback com reggae é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, mas sim é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o seguinte quando Jamaica tu corre perigo Perturbar no chat pra voltar ao trio, é um bonde da baguncinha, porrada, zucu e tiro Tão pressupando porque eu fui preso no recinto, porque cobrei 6 reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo, eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você, se você pisca já é um tempo sem me ver E tem um bonde, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing's gonna be alright Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, black, tum, tum I wanna love you too E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica aí, nós por nós aí, é mais ou menos assim Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, black, tum, tum Jamaica, Jaipa pai que o pai chegou, ai de laicra Calça de capoeira de union, tô de bobeira a canseira já chegou Eu não trabalho viver da maior trabalho, essa se trabalhou Então o palmo começou a vente banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tô no duro na rua se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já te viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca Maluca concentração vendo tiros de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila Dizem que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bacila Eu não uso droga, tira, só uso camomila Ai, sai pra nós satisfação A baguncinha é coisa errão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica Bombebe com reggae, é black, tudo Oi Mia, uma pergunta sem maldade Você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, eu não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o seguinte, quando a Jamaica tu corre em perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô me subando porque eu fui preso no recinto Porque comprei seis reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá meu vindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, dois, cinco Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Se você pisca já é um tempo sem me ver E tem um bonde, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright Isso é pra mais satisfação A baguncinha com zirlão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra mais satisfação A baguncinha com zirlão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica Bombebe com reggae é black, tum, tum I wanna love you Bombebe com reggae é black, tum, tum Eupeda�� me pro vencer Lão atrás será baixo Provin'o E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nóis por nóis aí, é mais ou menos assim Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha conservou Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já hype a pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de ruim Tô de poupera, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração, vedo, tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD, quando a Jamaica tu corre em perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Estou me zoando porque eu fui preso no recinto Porque cobrei seis reais do cara, sou que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Se você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com o reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com o reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão da brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, bombeca com o reggae é black tum tum I wanna love you Yeah, 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 yeah Yuri Black na voz aí, Sidney é escasso nos beats É o Jamaica aí, nós foi nós aí, é mais ou menos assim Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com o zirlão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum A raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou, ai, de laica, calça de capoeira, de um, de um Tô de bobeira, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção? Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já de viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração vendo tiro de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bacila, eu não uso droga, tira, só uso camomila Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD, quando a Jamaica tu corre em perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô me suando porque eu fui preso no recinto Tô porque comprei 6 reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi 6, 2, 5 Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Se você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Aí, só pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica Bombebe com reggae, é black tum tum I wanna love you Bombebe com reggae, é black tum 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 E aí, Yuri Black na voz, e aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, e aí, nós por nós, e aí, é mais ou menos assim E aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com zirlão, meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum, rypa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black to doom Jamaica, já hi papai, que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira, de um-yum, tô de bobeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão, por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração vendo tiro de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calampo com bazila, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Rypa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o cidicon no jamaica, tu corre perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô me zoando porque eu fui preso no recinto Porque cobrei 6 reais do cara, só que eu minto Com o nome eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você Você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o sol que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing, it's gonna be alright Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão da brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae é black to doom But it's not what I love you do But it's not what I love you do But it's not what I love you do E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nóis por nóis aí, é mais ou menos assim Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombeca com reggae é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou Ai, de laicra, calça de capoeira de union Tô de popeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalhessa se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já de viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca Maliu com a concentração vendo tiros de bazooka Ah, eu só tomo água, não bebo tequila Disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bazila Eu não uso droga, tira Só não uso camomila Ai, isso é pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombeca com reggae, jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica Bombeca com reggae é black to doom Oi, Mia Uma pergunta sem maldade Mas se é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD quando o jamaica tu corre em perigo Perturbar no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada sou coitido Tô me suando porque eu fui preso no recinto Porque comprei 6 reais do cara só que eu minto Quando eu botei juros em cima da meu vidro Eu sou esperto parceiro, não foi 6, 2, 5 Dizem que é um tempo não me vê, explico pra você Se você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuto o song que é hype Don't worry about a thing cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton jamaica, mr jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum vrum Hypa, mr jamaica Bombebe com reggae é black tom tom I wanna love you too Eu também vou ver Eu também vou ver outro E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nós foi nós aí, é mais ou menos assim Aí, só pra mais satisfação, a baguncinha com o zirlão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum vrum A hype, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae é black to doom Jamaica, já hype a pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de u-n-n Tô de poupera, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou, verde banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção, hahaha, também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluco a concentração vendo tiros de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bazila, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Ai, isso é pra nós satisfação, a baguncinha cozinha é irmão Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistério jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum vrum Raipa, mistério jamaica, bombebe com reggae é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD, quando jamaica tu corre perigo Perturba no chat pra voltar o trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Eu sou um ano porque eu fui preso no recinto Porque cobrei 6 reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá meu vindo Eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você Você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Ai, isso é pra nós satisfação A baguncinha cozinha é irmão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação A baguncinha cozinha é irmão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistura jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistura jamaica Bombebe com reggae é black to doom I wanna love you E aí E aí E aí Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nóis por nóis aí, é mais ou menos assim Ai, sai pra mais satisfação, a baguncinha com o zirvão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira, de um e um Tô de pôpeira, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração vendo tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só uso camomila Ai, isso é pra nós satisfação Ai, a baguncinha cozinha é irmão Ai, meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica Bombebe com reggae, é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade Mas se é minha, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD quando Jamaica tu corre perigo Perturbar no chat pra voltar o trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô me zoando porque eu fui preso no recinto Porque comprei seis reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, dois, cinco Dizem que é um tempo, não me vê Explico pra você, você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bonde, escuta o sol, can't hike Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Isso é pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica Minha banda brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica Bombebe com reggae, é black tum-tum Bombebe com reggae, é black tum-tum Yeah, yeah! Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nós foi nós aí, é mais ou menos assim Ai, só pra nós satisfação, rapaz a mocinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira, de um, de um Tô de poupera, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o palmo começou, vente banana com feijão, por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção, hahaha, também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluco a concentração vendo tiros de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Ai, só pra nós satisfação, a baguncinha é coisa irmão Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistério jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistério jamaica, bombebe com reggae, é black tudum Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, eu não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD, quando jamaica tu corre perigo Perturba no chat pra voltar o trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tão pressupando porque eu fui preso no recinto Porque cobrei 6 reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Ai, só pra nós satisfação A baguncinha é coisa irmão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação A baguncinha é coisa irmão Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistura jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistura jamaica Bombebe com reggae, é black tum tum I wanna love you E aí E aí E aí E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos Beats, é o Jamaica aí, Nós foi nós, é mais ou menos assim. Ai, sai pra nós satisfação, a baguncinha com o zirlão, Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton. Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum vrum. Hypa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae é Black Tudum. Jamaica, já rai, papai, que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira, Jú, Jú, tô de poupera, a canseira já chegou. Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou. Então o papo começou a ver de banana com feijão, Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção? Também manjo das piadas de tiozão. Eu tomo duro na rua, se vejo viatura. Eu continuo na luta, eu já te viatura. Minha conduta assusta e tu não me machuca. Maluca concentração vendo tiro de bazuca. Eu só tomo água, não bebo tequila. Disse que eu tô chapado, copo e não atira. Eu não confundo calango com Godzilla. Eu não uso droga, tira, só uso camomila. Isso é pra nós satisfação, a baguncinha cozinha errão. Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum. Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae é black to doom. Oi Mia, uma pergunta sem maldade. Você é Mia, então esse cachorro late. Au, 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 deixa eu trocar de lado. Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado. Quer saber qual é o bonde mais temido? É um cidicon no jamaica, tu corre perigo. Perturbar no chat pra voltar ao trio. É o bonde da baguncinha, porrada, zucu e tiro. Tão pressupando porque eu fui preso no recinto. Porque comprei seis reais do cara, só que eu minto. Como eu botei juros, em cima tá me ouvindo. Eu sou esperto parceiro, não foi seis, dois, cinco. Disse que há um tempo não me vê, explico pra você. Se você piscar já é um tempo sem me ver. E tem um bondo, escuta o som que é hype. Don't worry about a thing, cause I have a little thing. It's gonna be alright, alright. Isso é pra mais satisfação. A baguncinha cozinha errou. Meu carro é de papelão. Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. Isso é pra mais satisfação. A baguncinha cozinha errou. Meu carro é de papelão. Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. jamaica, mistura jamaica. Minha bola brisa tá fazendo vrum vrum. Raipa, mistura jamaica. Bombe com reggae, é black to do. I wanna love you. Contем try much of them. Casual работает. Eu acho um CGI. Contempaine da flama. Eu acho um CGI. Mas eu já fiz problemas com para paraиком que o que estáridges não ficou parental. Porque já teria maisouredpex quem era enquanto outra pessoa. Pocadu parler também. Eu acho que alguém deu willá chegar a espécie, começar a fazer isto. E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney é escasso nos beats É o Jamaica aí, nós foi nós aí, é mais ou menos assim Aí, sai pra nós satisfação, a baguncinha com o zirlão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black, tum-tum Jamaica, já hype a pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de um-dum Tô de poupera, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou, vente banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado, o manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração vendo tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisa de irmão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black, tum-tum Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se esse é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido, é o CD quando a Jamaica tu corre em perigo Perturba no chat pra voltar o trio, é o bonde da baguncinha, porrada sou com o retiro Eu sou um ano porque eu fui preso no recinto, porque cobrei seis reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo, eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você, você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing, it's gonna be alright Isso é pra mais satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Isso é pra mais satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, black, tum, tum I wanna love you E aí, Yuri Black na voz, em, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica, em, nós por nós, em, é mais ou menos assim Isso é pra mais satisfação, a baguncinha é coisinha errão Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black, tum, tum Jamaica, já hype a pai que o pai chegou Ai, de laicra, calça de capoeira, jiu-jiu Tô de bobeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalhessa, se trabalhou Então o palmo começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção? Hahaha, também manjo das piadas de tiozão Eu tô duro na rua, se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já te viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca Valeu com a concentração vendo tiros de bazuca Ah, eu só tomo água, não bebo tequila Disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla Eu não uso droga, tira, só uso camomila Ah, isso é pra mais satisfação Rapacocinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bumbé com reggae é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade Mas se é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o cidicon no Jamaica, tu corre perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, suco e tiro Estão precisando porque eu fui preso no recinto Por que cobrei 6 reais do cara só que eu minto Quando eu botei juros em cima tá meu vidro Eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Se você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bonde, escuta o som que é high Don't worry about a thing, cause I have a little thing Gonna be alright, alright Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bom bebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bom bebe com reggae, jamaica no reggaeton jamaica, mr jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum vrum Hypa, mr jamaica, bom bebe com reggae é black tun tun I wanna love you Bom bebe com reggae, jamaica no reggae é black tun E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica aí, nóis por nóis aí, é mais ou menos assim Aí, sai pra nós satisfação, a baguncinha com o zirlão, meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum, raipa, Mr. Jamaica, boom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de um, eu tô de pôpeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão, por acaso você é parente do tensão, tá ligado, o manutenção Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te viatura, minha conduta assusta e tu não me machuca Maluca, concentração vendo tiros de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisa errão Meu carro é de papelão, boom bebe com reggae, Jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum, raipa Mr. Jamaica, boom bebe com reggae, é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o CD, quando a Jamaica tu corre perigo Perturba no chat pra voltar o trio, é o bonde da baguncinha, porrada, soco e tiro Tô me suando porque eu fui preso no recinto, porque comprei seis reais do cara, só que eu minto Com o nome eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você Se você pisca já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o sol que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing, it's gonna be alright Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisa errão Meu carro é de papelão, boom bebe com reggae, Jamaica no reggae então Isso é pra nós satisfação, a baguncinha é coisa errão Meu carro é de papelão, boom bebe com reggae, Jamaica no reggae então Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Hypa, Mr. Jamaica, boom bebe com reggae, é black tum tum But it's all when I love you E aí E aí E aí E aí, Yuri Black na voz, e aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, e aí, nós por nós, e aí, é mais ou menos assim. Aí, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmão, meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton. Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum. Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae é black to doom. Jamaica, já raipa pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de um-yum, tô de bobeira, a canseira já chegou, eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou. Então o palmo começou a ver de banana com feijão, por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção? Tão bem manjo das piadas de te usar um-yum. Eu tomo duro na rua se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já te viatura, minha conduta assusta e tu não me machuca, valeu com a concentração vendo tiro de bazuca. Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira. Eu não confundo calango com bacila, eu não uso droga, tira, só uso camomila. Ai, sai pra mais satisfação, a baguncinha com os irmãos. Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. Jamaica, mistério jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum vrum. Raipa, mistério jamaica, bombebe com reggae é black to doom. Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late. Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado. Quer saber qual é o bonde mais temido? É o sentir quando jamaica tu corre perigo, perturbar no chat pra voltar o trio. É o bonde da baguncinha, porrada sou coitido. Tô me suando porque eu fui preso no recinto, porque comprei seis reais do cara só que eu minto. Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo, eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco. Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você, se você pisca já é um tempo sem me ver. E tem um bondo, escuta o sol que é hype. Don't worry about a thing, cause I have a little thing, it's gonna be alright, alright. Isso é pra mais satisfação, a baguncinha com os irmãos. Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. Isso é pra mais satisfação, a baguncinha com os irmãos. Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton. jamaica, mister jamaica, minha bola brisa tá fazendo vrum vrum. Hypa, mister jamaica, bombeca com reggae é blacketon. Minha, polvo, cocina-tea. Minha, sol when I love you too Minha, sol when I love you too Bei me beingа't, tu glitter jamaica ahs man E aí, Yuri Black na voz, aí, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, aí, nós por nós, aí, é mais ou menos assim Aí, sai pra nós satisfação, aí, rapa a bolsinha com o zirlão, aí, meu carro é de papelão, bombebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum, a hype, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black, tum-tum Jamaica, já hype a pai que o pai chegou, ai, de lycra, calça de capoeira de um-dum, tô de bobeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão, por acaso você é parente do tensão, tá ligado, ou manutenção Também manjo das piadas de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura, eu continuo na luta, eu já de viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca, maluca, concentração vendo tiros de bazooka Eu só tomo água, não bebo tequila, disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bazila, eu não uso droga, tira, só não uso camomila Ai, só pra nós satisfação, a baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black, tum-tum Oi Mia, uma pergunta sem maldade, se você é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado, aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É um cidicon no jamaica, tu corre perigo Perturba no chat pra voltar ao trio, é o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô me soando porque eu fui preso no recinto, porque comprei 6 reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá me ouvindo, eu sou esperto parceiro, não foi 6, foi 5 Disse que é um tempo, não me vê, explico pra você, você pisca já é um tempo sem me ver Ai, é um bondo, escuta o sol, que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing, it's gonna be alright Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com os irmão Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com os irmão Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black, tum tum I wanna love you E aí, Yuri Black na voz, hein, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, hein, nóis põe nóis, hein, E aí, Yuri Black na voz, hein, Sidney Scasso nos beats, é o Jamaica, hein, nóis põe nóis, hein, É mais ou menos assim Isso é pra nós satisfação, a baguncinha com os irmão Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bombebe com reggae, é black tum tum Jamaica, já rai, papai, que o pai chegou Ai, de laica, calça de capoeira, de um, de um Tô de poupera, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalhança, se trabalhou Então o amor começou, vete banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção? Também manjo das piadas de tiozão Eu tô duro na rua, se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já te viatura Minha conduta assusta e tu não me machuca Valeu com a concentração vendo tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila Disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com basila Eu não uso droga, tira, só uso camomila Isso é pra nós satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão, bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bumbé com reggae é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade Mas se é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o city quando o jamaica tu corre em perigo Perturbar no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, sou coitido Tô precisando porque eu fui preso no recinto Porque cobrei seis reais do cara, só que eu minto Quando eu botei juros, em cima tá meu vidro Eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little things Gonna be alright, alright Ai, isso é pra mais satisfação Ai, a baguncinha, coisa errão Ai, meu carro é de papelão Bom bebe com reggae, jamaica no reggaeton Ai, isso é pra mais satisfação Ai, a baguncinha, coisa errão Ai, meu carro é de papelão Bom bebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistura jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistura jamaica Bom bebe com reggae, é black to doom I wanna love you E aí, Yuri Black na voz, hein Sidney Scasso nos beats É o Jamaica, hein Nós por nós, hein É mais ou menos assim Ai, isso é pra mais satisfação Ai, a baguncinha, coisa errão Ai, meu carro é de papelão Bom bebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistura jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistura jamaica Bom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já ripa pai que o pai chegou Ai, de laica, calça de capoeira, jiu jiu Tô de poupera, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalha, já se trabalhou O amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão Tá ligado, ou manutenção? Hahaha Também manjo das piada de tiozão Eu tomo duro na rua, se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca Valeu com a concentração vendo tiro de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila Disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com Godzilla Eu não uso droga tira, só não uso camomila Ai, isso é pra nós satisfação Ai, a baguncinha cozinha irmão Ai, meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistério jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistério jamaica Bombebe com reggae é black tutum Oi Mia, uma pergunta sem maldade Mas se é Mia, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É o cidicon no jamaica, tu corre perigo Perturba no chat pra voltar ao trio É o bonde da baguncinha, porrada, suco e tiro Tô me zoando porque eu fui peso do recinto Porque cobrei seis reais do cara, só que eu minto Como eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, foi cinco Dizem que é um tempo, não me vê, explico pra você Você piscar já é um tempo sem me ver Eu tenho um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Ai, isso é pra nós satisfação Ai, a baguncinha cozinha irmão Ai, meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Ai, isso é pra nós satisfação Ai, a baguncinha cozinha irmão Ai, meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistura jamaica Minha mão da brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistura jamaica Bombebe com reggae, é black, tum tum But it's all when I love you I will love you E aí, Yuri Black na voz aí, Sidney Scasso nos beats É o Jamaica aí, nós por nós aí, é mais ou menos assim Aí, só pra mais satisfação, a baguncinha conservou Meu carro é de papelão, bom bebe com reggae, Jamaica no reggaeton Jamaica, Mr. Jamaica, minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, Mr. Jamaica, bom bebe com reggae, é black to doom Jamaica, já raipa pai que o pai chegou Ai, de lycra, calça de capoeira de union Tô de poupeira, a canseira já chegou Eu não trabalho, vive da maior trabalhosa se trabalhou Então o amor começou a ver de banana com feijão Por acaso você é parente do tensão, tá ligado? Ou manutenção, hahaha, também manjo das piadas de tiozão Eu tô duro na rua se vejo viatura Eu continuo na luta, eu já te vi é dura Minha conduta assusta e tu não me machuca Maliu com a concentração vendo tiros de bazuca Eu só tomo água, não bebo tequila Disse que eu tô chapado, copo e não atira Eu não confundo calango com bacila Eu não uso droga, tira, só uso camomila Ai, isso é pra nós satisfação Ai, a baguncinha cozinha é irmão Ai, meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mistério jamaica Minha mão na brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mistério jamaica Bombebe com reggae é black to doom Oi Mia, uma pergunta sem maldade Esse é minha, então esse cachorro late Au, 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 deixa eu trocar de lado Aqui o sol tá quente, eu não quero ficar queimado Quer saber qual é o bonde mais temido? É um cidicono, jamaica, tu corre perigo Perturba no chat pra voltar o trio É o bonde da baguncinha, porrada, seu coitino Tô me subando porque eu fui preso no recinto Porque comprei seis reais do cara, só que eu minto Como eu botei juros, em cima tá me ouvindo Eu sou esperto parceiro, não foi seis, dois, cinco Dizem que é um tempo, não me vê Explico pra você, você piscar já é um tempo sem me ver E tem um bondo, escuta o som que é hype Don't worry about a thing, cause I have a little thing It's gonna be alright, alright Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Isso é pra mais satisfação A baguncinha com os irmãos Meu carro é de papelão Bombebe com reggae, jamaica no reggaeton Jamaica, mister jamaica Minha bola brisa tá fazendo vrum, vrum Raipa, mister jamaica Bombeca com reggae, é black tum tum For a lot of times de tudo, amém E com as coisas a padeira mais Sessem 조금 de porção E com as coisas a mí Obrigado.